e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade aqui né do leste estenda né vou mostrar as armas que eu tenho eu tenho a 47 shotgun isso eu que ganhei do do seguro de vida tá então tô com a 47 essa me tranca mas acho que eu vou usar um rifle shot shot também importante então esses são os itens que eu tenho atualmente beleza eu vou já ficar 47 nossa ruim que esse aqui faz barulho do cão dessa linha ou tá pesado ah mano vou usar o esqueci de pegar uma pitoca galera Aí, muniça Ah, que bosta Vou pegar equipamento Pelo menos Pistola, eu tenho Munição à vontade Ah, cara Vou trocar por uma outra coisa, cara Dando 22, 45, 60 Ah, velho Como é que ele pode errar, cara? Caraca, metralhador O jogo Desde quando Beleza Belezinha Ó, eu vou aqui pra comprar Supply Safe housing Eu vou aqui Porque eu quero comprar munição E metralhadora Eu quero aquele M16 Eu prefiro M16 do que AK-47 Porque AK-47 é muito barulhento Eu não sei se vai ter, né, gente? Não sei se vai ter, né, gente? Forma Como se vai ter? Sim Segura Tchau, tchau. Tchau. Munição, preciso de munição. Caralho, tá errando todas. Aqui se foda. Tá errando todas. Tá errando todas. Vamos ver o que esse cara tem de bom. Vou vender esse aqui, esse, 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 esse pocket, range, vou vender pistola, MP5, 1.45. 1.45. Pitoca, attachment. Combat Snipe. Vou vender essa bosta. Ah, ponto 45, 25, 35. O que que eu vendo? Eu vou vender essa pitoca. O que que ele tem? Ele tem munição. Olha que maravilha, gente. Vou vender esse aqui. Depois eu vou comprar um shotgun perfeito. Bateria que me ajuda bastante. Bateria que me ajuda bastante. Shotgun. Granada. E M16. E pen killer. Ó, isso aqui, 762. 7,62. Então eu vou vender o hunting rifle. Né? Eu vou ficar com essas armas aqui. Deixa eu vender esse MP. 9mm. Dentro. Vou vender esse aqui. Ó. Eu tenho uma de cada tipo de munição. Né? Então, ó. Já tenho munição aqui pra caramba. Ó. Primeira arma eu vou colocar como MP. Né? Vou usar esse aqui porque eu tenho bastante munição. Mas depois eu... Na necessidade eu vou usar o M16. Então eu guardo a munição pré do M16. Pra realmente usar nas horas de dificuldade. Ó. Tem rádio aí. Preciso dar uma farmada aqui. Tem rádio ali Dale. Tem rádio ali. Tem rádio ali. Tem rádio ali. Tem rádio ali. Tem caixa de rádio ali. Tem umrug. Tem rádio ali. Tem umnoro lá. Tem um wião aqui ó. Há umlait lá dentro da vida, que não é... Tô uma Europa aqui ó. Opa, opa, opa. Nossa, velho. Standard. Preciso de gasosa, velho. Preciso de gasosa, velho. Nossa, velho. Opa. 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 Ah, que cocô, velho. Ah, que cocô, velho. Ah, velho, tá de brinques. Nossa, velho. Nossa, eu tomei uma armadilha aqui. Esse jogo tá zoeiro, cara. Não era assim tão difícil. Esse jogo tá zoeiro. Eu tô pensando seriamente em usar cheat só pra terminar essa bosta de gameplay, sabe porquê? Esse jogo, se você ir bem devagar, mesmo faltando munição, você consegue gerenciar, entendeu? Mas o que ferra essa bosta aqui, essa contaminação, que cedo ou mais tarde você vai morrer, entendeu? Isso que eu não gostei desse jogo. Tudo bem aqui, bota uma tensão, né? Mas aqui, mano, você não consegue fazer nada. Você não consegue chegar até a última fase. 37, 28, eu vou vender. 22, eu vou vender. Então, infelizmente, é isso, gente. E outra coisa também, não vem aquele vacina. Não vem vacina à vontade pra você curar. Então, esse jogo, você depende muito de sorte. Sorte de pegar munição ou sorte de encontrar vacina. E mesmo que vacina esteja disponível, você também tem que ter sorte de ter bateria sobrando. Então, mano, é muito difícil você chegar. Então, você tem que depender de sorte e não de habilidade. Então, sorte de você ter equipamento, sorte de você ter munição suficiente, né? E sorte de tudo. Então, cara, é fogo. Vou falar que é fogo esse jogo. Então, talvez esse aqui, assim, eu vou tentar mais uma vez assim. Mas se não der, eu vou meter o F, né? E meter um cheat nesse jogo, porque tá fogo, mano. Não dá, não. Eu upei quase tudo desse jogo, mesmo assim não tô conseguindo. Talvez eu acho que também não esteja apto pra jogar esse jogo. Deixa eu fazer aqui o cocotógio. Certo, cara, eu vou fazer o jogador, né? Vou fazer o jogador de óleo colher. Não dá pra olhar que é frio. Só unten van ali por aqui. Tá boa, tá boa. Quem postura, todo bom fellas Merimo. Certo, pirata né. é pra fazer propano e de álcool não posso fazer o eu vou fazer pelo menos o antídoto fazer bandidos eu vou ficar enrolando aqui eu preciso chegar até aqui eu já cheguei aqui uma vez mas muito difícil eu morri e outra coisa também o jogo ele tinha que permitir eu passar direto aqui sem ficar passando nessa bosta de fase se eu terminei a etapa 1 ele tem que fazer passar direto mas ele quer que eu passe naquela bosta do Herc Base e outra também eu preciso do silenciador vamos ver o que tem mais munição 1.16 vou colocar 1.45 1.45 5 6 7 9 10 12 14 16 16 17 18 18 18 19 22 23 23 24 24 24 25 25 28 25 25 25 25 26 26 26 26 27 28 28 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 29 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 32 32 33 33 35 Que bosta, cara 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 Venha, venha, venha Que bosta, cara Que bosta, cara Tem mais um antiviral, cara Que bosta, cara Outra crítica minha Que bosta, cara Que bosta, cara Caraca, cara Tá muito difícil Caraca, velho Que bosta, cara Caraca, cara Vou colocar o M16 Caraca, velho Caraca, velho Ah, meu O que que tá acontecendo com esse jogo O que fundo, cara, voou, qual é? Gasolina Propano, propano Propano, propano Se eu conseguir chegar até o Até o Radio Tower Olha o rádio, o rádio Opa, opa Ah, que bosta Ok Finalmente Presidante Viral Wow Gasolina Assasino Assasino Que maravilha Matei, 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 matei Matei, matei Cara, nem uma muniça Deixa eu ver Deixa eu ver agora Eu vou ter que trocar arma Vou colocar um Que tenha bastante munição Shotgun Contigo Já E aí 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 Ela precisa de um supressor. Opa, 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 opa. Matei, matei o assassino. Opa, opa. Deu, vazare. Vazare, vazare. 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 Matei o assassino. Opa, 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 opa É nisso Ai, tá de brinques, cara Vou usar shot, chico Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, velho. Se eu pegar o gasolina, eu vou vazar. Venho, venho. Só falta aparecer o tanque, meu. Olha o tanque. Tem que estar vermelho. Vai querer matar ele. Não tem nenhuma bombinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que bosta. Cadê? 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 Ainda bem. Aí. Aí. Que cocô. Ele vai ativar de novo. A segunda habilidade. Flamethroner. Aí. Que bosta. Aí. Não vaza. Bosta, bosta. Que cocô, velho. Uuuuh, bosta. Ah não, velho. Não, 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 não. Ah, que bosta, filha da Pops, meu. Que raiva. Ah, que raiva, cara. Eu não vi. Eu tô com tanta raiva desse jogo. Eu tô com tanta raiva desse jogo. Ai, que raiva. Ah, velho. Ah, não, cara. Puta que pariu, velho. Esse Shotgun é muito ruim. Vou vazar. Safe house. Cagou minha gameplay. Nossa, tô com tanta raiva. Era pra estar com o mínimo 80%. Ai, meu. Se dessa vez eu não conseguir terminar o jogo, ou pelo menos finalizar o safe house, O que que eu vou fazer? Vou meter um cheat nesse jogo. E abraças. Porque, meu, dá-lhe... Dá-lhe jogo difícil da P. Dá-lhe jogo difícil da P. De sangue aqui de sangue. Tô com metade quase. Ainda mais sem nenhuma vacina. Ai, o jogo tá muito difícil. Só por causa dessa infecção aqui. Meu, dá licença. Tudo bem que ele dá uma habilidade passiva, mas... Eu prefiro o healing do que essa habilidade passiva. Ó, já tô querendo o filtro pra fazer o... O propênio, mas ele também não me dá o filtro de óleo. Então, é sorte. Se não tivesse essa mutação, eu ia fazer todas as fases. Eu ia farmar. Né? E ir bem devagar, com toda a munição possível. O que atrapalha nesse jogo é isso. É você não poder farmar. 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 É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espero que vocês gostem do vídeo, deixe aquele like ou dislike, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!